Música Hello my friends, my boss, my girls, aqui é o Loja do T E dessa vez eu vim anunciar aqui em vídeo que eu sou ManaJJ Isso aí, o nick dele tá liberado lá, eu botei de sacanagem só pra dar uma zoada E eu também tô aqui com dois lixos, que um é o Gabriel e o outro é o Lucas Fala galera Então, o Lucas não vai responder, é porque vocês sabem, ele é lixo Tá, vamos dar mais formadinha aqui, os caras realmente acham que eu sou ManaJ Que isso? Oh, GG top Fost blood já, véi? Nossa, os caras tão muito... Que isso? Que isso? Corre, mano, corre! Que isso, mano, level 2 ainda, véi? Já era Morri Demorei pra usar flash Boa, João, esse é o ManaJJ Cala a boca, seu lixo Porra, tacou sem querer Ali, bora lá no Twitch Bora lá no Twitch, bora lá É quanto, JP? 13k Eu tenho Porra, 13 mil? É Ele tá morto, o Twitch tá morto já Já morreu, meu irmão Já morreu, meu irmão Vai pegar, vai pegar! Não corre do Mana não, não corre do Mana não Eu quero ele Vai ficar querendo Deixa eu... Deixa eu não Pode deixar, eu tenho que ir Boa Boa, mano Mandamos bem, clã Isso não é assim, clã É nosso, clã Ih, olha o cara Ah, os caras acreditam, véi Quando o JPJ é você mesmo Nossa Ó o cara Vai Vai Vem, vem, vaca Ó o Draven, ó o Draven, ó o Draven Vai no Draven Foca, Draven, foca, Draven Vou matar Mata esse Twitch Mata Vou matar Não! Como é que ele não morreu, mano? Aff, vem vaca Vem vaca Vem, vem Isso Será que tu pega? Será que tu pega? Cheguei Tu não, besta Boa Poxa, esse que eu respeito Boa aí, clã Boa aí, clã Moleque, primeira vez que eu tenho muito farro João João Você vai vir pra Sakurema? Talvez Ó o Twitch aí, ó o Twitch aí Aonde? Sério, sério Ih, Double Kill Ah, para, véi Que isso Vai vir, véi Vai matar, uma boa Eita Double Kill, véi Que isso Não é que foi Double Kill mesmo? Cami, cara Cami 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 De igual Cami, tu sou a viada Bora, Draven Bora, Draven Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tivana tá vindo Tivana tá vindo Ih, pão Boa Boa Vai, pega ele Pega a vaca Ah, vou atender não Ah, vai, escravo Atende Pega a vaca Pega a vaca Se alguém Tancasse ali Tu tem ult, mano Se tiver ult Eu dai, vem Eu tenho Ah, então fechou Então bora ult Bora, bora, bora Você vai? Eu vou Me ult, hein Ó Ult, 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 ult Ult, ult Ult, ult Boa Nossa, achei que Não ia morrer ainda Mas foi boa Foi boa Teve uma vez que eu fui jogar uma partida Que os caras falaram assim Ah, eu fui solado, tá ligado Aí os caras falaram Ah, não é mano, a JJ não Aí depois vem o mid Veio o Django E foi o top Solou os três Aí os caras Ah, mano, eu vou ler JJ assim Ah, mano, JJ assim Aí, tipo Terminei a partida 3 barra 11, tá ligado Os caras foram lá e deram o surrente Ih, vai, vai, vai Entrei, vai, entrei Vai, entrei Bota da moral Olha isso ali, bora Ah, vou matar Quase que eu mato Boa Vai, 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 vai Ih, ó A vaca correu Me ulta Tô sem ult Vem vaca Vem vaca Uou Boa, mano Boa Guardar drago Bora drago Bora drago Olha Mano, a gente também te joa, né Ha, ha Mamiuco também aqui Ha, ha Mamiuco aqui também tá zoando, velho Esse Nick, meu Deus Ha, ha Eu só ia jogar com o meu Deus Ha, ha Para com isso Ué, Lucas, é normal, né Pô, que isso, cara Pô Vou ficar aqui, vou ficar aqui Sai daí, João Sai daí Não, vou matar, vou matar Uou Olha o dano, velho Vem, Chivana Vem Vem Vão matar a Xixi Ih, morreu Nossa, vai Nossa Que crítico, mano Que crítico Vai Boa Nem vai precisar É Achei que ia morrer Mas melhor prevenir Vou matar Twitch Vou matar Twitch Ó Ha, ha Ha, ha Ah, velho É muito fácil Que? Nossa, esse cara é gay, velho Ha, ha, ha Viu como te amo Vai que eu fico Calma Cadê, João? Vai morrer Calma que eu mato Calma que eu mato Matei Boa Cara, se tu não morrer, velho Vai, vai Não vou morrer A UTI tá chegando Não, cara A barreira voltou agora, mano Como assim? Eu fodei, seu lixo Seu lixo Morreu por dele Tinha barreira, seu lixo Cara, boca Seu lixo Seu lixo Cara, não dá não, velho Cara, não te dá, velho Vou levar o top, hein Vou levar o top Pô Vai ter sido assim Ó, só tenta não morrer Pô, são Antes são danos Caraca, o que é isso? Olá Tem dano, não dá não Vem pra cá Vem pra cá Vem que a gente mata Ah, não Os irmãos tão ali É, né Os irmãos Tem três no top, hein Dá pra vocês se virarem aí Ah, véi Pô, dá não Triple kill Que isso, gente Nossa, mano Faltava cinco segundos Faltava cinco segundos pra minha ult Muito Como é que pode ser caros, cara Como é que pode ser caraca Cara, o Dário do nosso simitidou ele GG vocês Tô bacanado, velho Tô buradão Cadê o João? Leve o Nib, leve o Nib Tô levando Vai morrer Calma Pô, eu morri cinco vezes Onde o João morreu Seis, tá bom Vai, João Só aí os três Os dois aí, vai Vai, João Vida, mãe Vai, João Só aí os dois aí, João Só aí os dois aí, João Só aí os dois aí Nossa, aí cê deu um risco Estoura, estoura, estoura Pra que estourar, cara? O Dário do Lio, o Dário do aqui, ó Ah, muito ruim Beleza, outro pra quê? Pra nada, é Tô aqui, outro Tô usando o quê? Cadê você, João? Tá matando Cuidado Cuidado Vai ficar tranquilo Tá comigo, tá com Deus Eu sou meio Deus Pelo menos nessa partida Eu tô sendo Tem o Dário? Eu tenho Caraca Nossa, velho Um peito, cê matou ele Foi É o crítico, mano É o crítico O que que minha vida é alguém? Bora matar, mano Quero ver se eu consigo Mandar penta nessa partida Tá quase Possível De que esse game Debator Nossa, velho Tava morto Tá mesmo Se o Dário se puxasse Vem, vaca 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 Valeu, mano Valeu mesmo Ó, vai começar, hein Se liga GG GG Não Ó Ih, eu botei errado Gero penta Gero ver penta Ali, ó Ali o Dário Ah Nossa, velho Eu gastei o último sem querer ali Quadra Cê quadra Quadra Ah Cara, era seu penta Como assim, ex? GG Como assim, ex? GG 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 Então, é Então, é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido Vídeo, deixa o like Favorito E agradeça aí, pessoal João, viado João, viado João, viado João, viado João, viado Fala aí, Gabriel Falou João, viado